E vocês estavam preocupados, hahaha! Olha só! Estamos aquecidos, temos uma bela fogueira queimando, uma noite com um lindo céu e se algum helicóptero passar por aqui, ele vai ver a gente! Eu sei que vai dar tudo certo! Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que foi? O Dave sempre apaga a luz depois do boa noite! Essa fogueira era a única coisa que ia evitar que nós morrêssemos de frio! É! Não dá pra acender de novo? Como? Com seus óculos e o sol!